Seu Maneco Seu Maneco, seu Maneco Foi legenda no rincão Maneirão do seu Maneco Virou dança de salão Seu Maneco, seu Maneco Foi legenda no rincão Maneirão do seu Maneco Virou dança de salão Seu Maneco Seu Maneco, eu tomo um trago Não posso tomar A cachaça de minha farsa Vai me atraiçoar Seu Maneco, eu tomo um trago Não posso tomar A cachaça de minha farsa Vai me atraiçoar Seu Maneco, eu laço o touro Não posso assar O seu véu tá ressequido O perigo estourar Seu Maneco, eu laço o touro Não posso laçar O seu véu tá ressequido O perigo estourar Seu Maneco, seu Maneco Foi legenda no rincão Maneirão do seu Maneco Virou dança de salão Seu Maneco, seu Maneco Foi legenda no rincão Maneirão do seu Maneco Virou dança de salão Seu Maneco, eu joga truco Não posso jogar Mentira, tem perna curta Vou me retrucar Seu Maneco, eu joga truco Não posso jogar Mentira, tem perna curta Vou me retrucar Seu Maneco, eu dança o chote Não posso dançar Tô de unha encravada Perigo inflamar Seu Maneco, eu dança o chote Não posso dançar Tô de unha encravada Perigo inflamar Seu Maneco, cai na dança Não posso dançar Se me derem um carinho Vou me envergonhar Seu Maneco, casa logo Não posso casar Ainda sou um moço novo Pra me engatar Seu Maneco, toma pinga Não posso tomar Cachaça e churro